E celebra-se hoje na Ribeira Brava o dia do município. Estou a falar de Sadiqlau. Ao longo da sessão solene, o presidente da Câmara Municipal, José Martins, destacou a juventude e o turismo como setores essenciais de desenvolvimento e ainda chamou a atenção para a importância da regularidade dos transportes. Na sessão, contou com a presença do ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Foi realizada hoje na Ribeira Brava a sessão solene em comemoração ao dia do município. O presidente da Câmara Municipal, José Martins, destacou a juventude e o turismo como das apostas da equipa camarária. A grande aposta desta equipa assente-se na juventude como pilar para o desenvolvimento do nosso município e da nossa ilha. Para tal, o nosso empenho vai no sentido de investir na educação e formação académica que permitirá capacitar novos quadros em diferentes ramos profissionais. O ensino pós-laboral, pelo qual, com a vossa permissão, agradecer a presença do senhor presidente da CV Telecom pela grande parceria que estabelecemos em torno deste grande projeto para os jovens de São Nicolau. Outra aposta para alavancar este município é o turismo que, embora tenha sofrido fortes consequências com a pandemia, não deixou de ser um dos pontos a ser potencializado por esta equipa camarária, porque buscamos ser recreativos a todos que procuram a nossa ilha. José Martins realçou ainda a necessidade de dar mais atenção ao setor dos transportes para melhor a execução das atividades no município. Enfrentamos grandes dificuldades em desenvolver atividades nesta ilha, devido à falta de uma regularização nos transportes, deparamos com problemas constantes em deslocar de uma ilha para outra, pois o serviço dos transportes, tanto aéreo como marítimo, constituem uma instabilidade corrente para os são-nicloenses. Iremos lutar por esta causa e esperamos sinceramente que o Governo interceda a favor do São Nicolau em todos os sentidos e, particularmente, a nível dos transportes, pois não podemos continuar sendo os mais prejudicados quando o assunto for transporte. O Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elis Freire, destacou o papel do Governo no apoio aos municípios e referiu ainda as potencialidades do município da Ribeira Brava. O Governo continua a tratar todos os municípios sem discriminação de qualquer espécie e com uma plataforma previsível de relacionamento. Estamos a elaborar num quadro claro de estratégia de proteção de emprego e de rendimentos e com o objetivo de uma retoma económica socialmente inclusiva e equilibrada, a dar prioridades a investimentos públicos em parceria com os municípios nas áreas fundamentais. As potencialidades do município de Ribeira Brava são subejamente conhecidas, mas o seu aproveitamento é ainda relativamente incipiente. Há que articular os belos monumentos e as ruas estreitas com a narrativa do viver e sentir crioulo. A grande tradição na música, na literatura, onde se pontificam os gênios Polino Vieira e Baltasar Lopes da Silva. Foi realizada ainda a Missa Solene em comemoração ao Dia do Município e Dia de São Nicolau.